Cachaça ouro do vilarejo, tem cachaça prata do vilarejo, tem cachaça da Serra da Beleza de Conservatória, tem batida de coco e batida de chocolate, tem o feijão amigo da Marília, uma salva de palmas para a Beleza, e tem muita coisa a mais, além do parque de diversões da Jogigi, tem ali a sessão dos jogos, que vai ser comandado pela animadora profissional Luciana, cadê a Luciana? Luciana, tem ali o jogo